Música 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 Uma boa noite a todos Essa é a Fina Mônica 25 de dezembro da cidade de Irará E essa música que acabamos de tocar Com o Vinaldo de Júlio E vai com o Flávio Santos e José dos Santos A música e letra E a satisfação Para a Fina Mônica A gente está aqui participando desse festival Fina Mônica É muito gratificante para nós Então ao longo que fomos tocando eu vou apresentando as músicas Obrigado a todos Música 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 Aplausos 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 Scrici 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 Foi chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro, não Tem perigo e dá nada que falar e levar a mão O meu lamento é o seu coração, minha santa de pé O meu lamento é o seu coração, minha santa de pé O meu lamento é o seu coração, minha santa de pé Eu passei Eu chorei Só que eu não Eu chorei Mas eu não me engano Eu não me engano Eu chorei Mas eu chorei Eu passei Eu passei Eu passei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é o trabalho? 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 O trabalho? O que é 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 o trabalho? 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 Obrigado. 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 Muito obrigado a todos. Que na noite a 25 de dezembro. Obrigado.